Então pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de DBD, estamos aqui com o Steve Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma perk, assim, deplorável do DBD Que é o Auto Cura Essa perk aqui, ela foi nerfada, ela foi piorada de novo Ela já era horrível e ela está ainda pior É uma coisa interessante, o que ela faz? Ela libera a habilidade de se curar sem um item de cura em 35% da velocidade normal de cura Agora, 35% parece demorado, mas não é É muito demorado E a gente vai conferir isso no vídeo de hoje Vamos ver se dá para usar o self-care ainda Ou se é um completo desperdício de perk, de slot de perk De resto, vamos levar duro na queda Que é uma perk boa, duro na queda continua top ainda Na minha opinião, eu acho que ainda continua sendo a melhor perk de exaustão do jogo Depois de continuar usando ela e tal Eu acho que ela não tenha se tornado pior que sprint burst Acredito que ela ainda está boa Está uma perk muito boa Esperança, perk top Depois que todos os jogadores são feitos, você ganha 7% de celeridade para sempre E peso leve, que deixa suas marcas visíveis 5 segundos a menos que o normal E com um espaçamento inconsistente Ok? Então vamos lá, vamos buscar jogo Me segue lá na Twitch, faço lives lá todos os dias E bora lá para as partidas Vamos ver como é que vai ser, pessoal Bora Bora lá então, pessoal Para a nossa primeira partida Vamos ver como é que vai ser Na realidade, eu já até sei como é que vai ser Vai ser triste ver a barrinha do self-care subindo lentamente Mas tudo pelo conteúdo, né, mano? Ó É... Já falando logo de cara Não recomendo que você use self-care Se você quiser usar, usa, né? Cada um, cada um Vocês viram que tem agora um glitch, ó Se você ficar apertando assim, ó Você ganha 50 50 50 50 Aí você farma BP pra caralho Passando só uns glitchezinhos aqui pra vocês Que porra é aquela ali, mano? Tô dois caindo já Enfim, já quero falar Não vale a pena usar self-care Porque qualquer outra perk barra item de cura É melhor que self-care E eu não tô exagerando, tá? Segundo fôlego é melhor que self-care É... A da Nins, sei lá Inner strength é melhor que self-care Ah... Um magic kit Qualquer magic kit azul Azul Amarelo, verde, roxo É melhor que self-care Ah... Caralho Solidariedade é melhor que self-care Qualquer coisa é melhor que self-care Ah... Nós vamos fazer a mesma coisa Só que mais rápido Certo? Eu vou ter que sair desse gerador Pra ajudar o... Eu morri, mano O que eu vou fazer aqui, velho? Ah, na realidade Essa palete é até que decente E aqui a gente tem que aproveitar pra pegar muita distância E ir numa palha de safe pra dar tempo Ó, ali é muito safe Pra acabar logo esse efeito, tá ligado? O efeito das drogas Eu não vou nem arriscar Eu não vou nem arriscar Tá, conseguimos segurar ele o tempo suficiente É... mas... Luz difícil tem que ficar ligeiro, né, cara? Principalmente por 100 Larrys A gente gastou A gente gastou, tipo, umas 3 paletes Acho que foi Mas, né, tava exposto Então eu não sei se tinha como eu sair daquela situação Gastando menos Eu já peguei esse gerador aqui Já pra fazer ele também Aliás, eu vou ver se o do meio ali... O do meio ali como é que tá E vocês viram aqui A perk da peninha me ajudou ali, né Nas chasers ele ficou bem perdido em alguns momentos Ele tá pulando umas janelas bem desnecessárias, assim Nossa, falei meio torta Eu vou parar aqui e estacionar Ah, não, mano Ah, não, não, nada a ver, velho Muito rápido, né Ele deve... eu não consigo nem saber que Adam que ele tá Tipo, pra fazer um bagulho tão rápido, assim Mas, enfim Vamos ver como é que vai ser a velocidade do self-care Considerando que ele tem Slope Butcher Vamos ver Eu acho que vai ser Nota Dó Deixa eu dar um Kobe na frente dela Agora Vai Olha essa velocidade insana, mano Tá muito lento, mano E eu tô bem... não... tipo... unsafe aqui, né Ele pode brotar qualquer segundo do meu lado e eu vou estar aqui com o pau na mão Bom, pelo menos não tá... horroroso, né Não, tá... tá... tá horroroso, mas... o quê? Foi o quê? Quantos segundos foi pra curar? Não sei, gente Tem que calcular Rápido não foi, né A gente sabe disso Ai, caralho Assustei, assustei, assustei Assustei, assustei Kindred Vai ajudar, hein Vai bater? Vem pra cá, que eu sei que eu tenho recursos Do que arriscar ir pra um lado que eu não sei... não tenho certeza... né Eu tenho certeza das coisas Ele vai bater, eu acho Na minha cabeça eu nem ia pegar, por isso que eu não fiz nada, só corri reto Ah! Pegou, né Fazer o quê? Tá eu... o Ankir e o Unrandon morremos o gancho já Já tá... já tá numa situação difícil já E não tem ninguém fazendo gem, então... Hum... sei não Cipá... Cipá deu merda Cipá deu merda Pra gente ver Essa velocidade aqui Inacreditável Nossa, mas é tipo assim... Não é... não é nem usável isso aqui, velho Olha isso, a barrinha não anda Caralho, é muito ruim Eu não tava esperando que fosse tão lento assim, velho Mano, é um gem que eu poderia estar avançando aqui agora, sabe? Eu tô aqui resetando com self care Tudo bem Tipo assim, se fossem... qualquer outra perk eu já estaria curado, tá ligado? Tá Qualquer outra perk eu estaria curado É... Nossa... Daqui a pouco sobe um corvo aqui, velho AFK Vamos ver alguém... respirar Tive a impressão de ter escutado alguém respirando Boa, eu tô ficando louco Eu passei do lado da... da Yui Da Feng, velho Esse girador aqui é bacana Vamos fazer ele Na hora que eu vou sair do gem pra trocar de posição Eu tô só com receio dele entrar nesse stealth e tipo me deixar exposto em 2 segundos Minha lantern já foi, já Eu acho que esse girador aqui não... eu não dou conta de terminar não, velho Acho que não dá... não dou conta Que parcer terrível, mano Não quero usar ela Que parcer terrível, mano, eu não quero usar ela Novo O cara é precoce, né mano? É, essa aqui é boa. O cara tá desesperado, ele nem quebra mais o pallet. Aqui a gente ativou o Hope, um por tanto ali e outro ali. Se eu começar a correr agora aqui assim, para cá, meio que nessa direção aqui, talvez, ó, tem uma God aqui, né? Certo. Olha ele ali, mano. Tá, o portão deve estar 99. Vamos ver se o self-care salva a minha vida aqui agora, que eu consigo me resetar. Bora, Hope! Se pá, você vacilou, hein, senhor Ghost? Você vacilou, hein, senhor Ghost? Acho que você vacilou, hein, Ghost? Vou conseguir ir. É, mano, Ghost. Bom, primeira partidinha, vamos lá para a próxima, vamos ver como é que vai ser. A primeira foi boa, a tendência é que melhore, tá bom? Vamos lá. Bora ver como é que vai ser. Bora lá, pessoal. Segunda partida de sofrimento e angústia com o self-care. Brincadeira, é tranquilo jogar porque a gente tá com três ótimas perks aqui, né? Então acaba que o self-care, ele não... Não torna o jogo injogável nem nada, sabe? E aparentemente você é o primeiro a ser perseguido. Então vamos analisar se esse Billy é um bom Billy. Ou não. Puta que pariu. Assustador ele é, velho. Vou falar isso para você. Oxi. Todo meio embilha é meio doidinho, né? Ó, por exemplo, o cara parou ali. Meu Deus, eu mito quase. Ah, mas aí ele sonhou. Você vai fazer isso aqui, tá, filho? Eu acho que é Knight! Ah! Tá, é시�ão, viu? Ah, é hora demais. Ah! Ah, não tem porra. Ah,as você vai perder que o mesmo. Ah. Ah, não perder mesmo. Ah, não tem porra, é hora. Não perdeu mesmo, cara. Billy, você é engraçadíssimo, cara. Certo. Tá, a primeira perseguição foi boa, mas foi meio esquisitinha, não entendi muito bem. E eu acredito que essa perseguição já tenha acabado com o jogo dele, a não ser que ele faça um slug muito top. Então, no geral, um começo muito bom, né? Pode fazer aí, ela tem self-care, deixa ela fazer. Não precisa ficar não, prova-se. Mas agora o diabo tá aqui, hein? Será que ele mata ela? Vai matar ele? Não. Vou me posicionar aqui atrás pro save. Nunca que eu chego ali a tempo, nunca. Nem em um milhão de anos. Vamos. Será que ele tá pagando pra lá? A gente já volta pra cá e já vem pra fazer esse gem. Topper! É isso aí, mano. Ele já deve levar esse aqui e deve ter algum outro em progresso já. Partida bem tranquila. Tá? Não. Ele vai te dançar. Mas esse cara, ele deve ser um main Billy, que tá tipo... Pegando um jeito, tá ligado? Baby Billy. Mas é... Lógico, todo mundo tem potencial. Pra aprender e ficar fera no boneco. Vamos usar o Proverse para dar aquela ruxada fatal, fatalica. Certo, aqui foi um vacilo do caralho meu, porém no fim do dia deu tudo certo. Eu abri porque eu achei que ele iria fazer a curva melhor, só que se eu tivesse só... Boa, Kate! Ali eu merecia morrer pelo primeiro erro que eu fiz ali, pelo segundo nem, né? Vou para o lado do ancho. Vamos usar o Self Care, pessoal, para a gente ver como é que está essa brincadeirinha. Tinha aqui na frente da fogueira, ó, um lugar bem bonitinho aqui assim, ó. Vamos utilizar, mano, para a gente... Eu não quero que ninguém fale, ah, Self Care você não usou. Estou usando aqui, mano, ó. Sem Slope ainda nessa. Só o Self Care e sua velocidade insana de cura. Eles devem estar terminando o último gerador já, o Jake e a Claudette. Por isso que eu não estou nem me preocupando muito com isso, sabe? Pronto, estamos curados. É aquele negócio, né? É sua cura sem... Magic Kit, sem precisar de nada. Só um slot. Mas eu, sinceramente, penso que não vale a pena, cara. Só se você for muito, sei lá, aquelas pessoas que gostam de acumular Magic Kit. Mas nem assim faz sentido, é. Porque tem outras perks que fazem a mesma coisa. Sei lá. Acho que Self Care é uma perk 100% descartável. Você pode simplesmente não usar. Vai ser melhor para você, sabe? Mas isso não significa que você não deve usar, tá? Só porque eu estou falando. Estou dizendo que eu acho... Eu, na minha opinião, é podre. Mas para você, às vezes é uma perk que você está apegado, que você curte. Não tem problema nenhum em usar. É, só... Ela só não é uma boa perk, né? A mina só abriu o portão. Se ela for embora, velho, eu vou denunciar. Ele fez uma corvão na massa agora, mano. Mas a mina abriu o portão, agora ela está fudida. E eu, altruista do jeito que sou, vim para o save. Nossa, você está na merda, velho. Se a gente não aproveitar a oportunidade agora e vim salvar, estamos fudidos. É lógico que ela vai fazer o caminho mais longo possível. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. 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 De alguma forma Ô Yoko, apertei o DH e não foi, mano Juro, apertei o... Ué? Aquela pegando o glifo ali, vai morrer também Talvez ele pense que eu tenho o DS Não A menina Cladete só escapou Ou seja Me sacrifiquei por uma pessoa egoísta Mas não tem problema, né, mano? Vai parte Como é que eu tenho um Blood Warden também, só pra todo mundo Exceto a Cláudia que já foi Mentira, também não sou um encoroso, né? Mas seria engraçado Vamos ver como é que vai ser esse final de jogo Hum, na real eu não vou ver Se esses caras me... Sei lá Essa partida foi meio estranha Dá, morreu todo mundo Bom, é isso aí Nunca confio numa Cláudete Elas sempre são assim E a iluminação bugou Desbuga, desbuga Aí desbuga É... Ou ainda não Não, é, desbuga Então é isso, pessoal Vamos lá pra próxima E eu te vejo lá Bora Vamos lá, então, pessoal Deixa eu só pausar a música E vambora Ahn... Coldwind Mapa topper Oi, caralho Fica aí Tá, então a gente já sabe que é um Nemesis Que a gente vai enfrentar Tá olhando aqui, filha Ele tá congelado, caralho Ah, mas é bom que ela leva ele pra longe mesmo Tá perseguindo o Dwight Eu vou tentar fazer um savezinho na lanterna Que faz tempo que a gente não executa Pelo menos em vídeo A gente consegue fazer um negocinho legal Olha ele ali Tá, ele tá nível 1 ainda Fazendo os mind games Meu Deus O que tá acontecendo? Tá, consegui chamar ele pra mim O que é bom O que não é bom é ser infectado assim, né? Aí eu já não curto Não sabia que ele tava tão perto Pra me infectar Assim, mas não tem problema Caralho, velho De novo outro zumbi, mano Eu quero pegar um gerador Mas com esses zumbis atrás assim É... Foi embora Tá, ele simplesmente tem rancor E eu sou a obsessão dele Eu já vou pegar uma dessa daqui, mano Ah, eu falei que eu vou fazer bem A língua dele tá curta ainda Eu vou vindo bem pelo cantinho aqui assim Ah, tá Meu Deus Ele tem um desistitivo da Star Sim ou com certeza? Tá muito rápido, mano O cara acertou um DH ali Pelo clube É, eu acho que ele vai cair por aqui, né? Não tem mais muito recurso Ele não tem mais nada, na real Não vou conseguir ajudar ele aqui Mesma play, Nemesis? Não escutei nem a língua dele levantando Chicote Então eu vou ficar por aqui Fazer esse gerador E deixar separado um pessoal pra aquele lado Outro pessoal pro outro Aí a gente vai separado fazendo O objetivo de forma Diferente É isso aí Ok, vamos Essa fumaça aí, hein Tá, a gente tá prestes a terminar um gerador A Michaela aqui, ó Aí a gente dá uma resetada Eu não vou mais curar com o self-care Porque eu acho que já Todo mundo já viu Já que é um lixo Já provei Já mostrei pra vocês aqui Acho que ninguém precisa de mais uma cura Pra entender isso, né? Eu espero, humildemente Que Seja isso Nem tem diferença Se eu ficar curado ou não Porque Ele tem rancor Eu vou morrer Tá ligado? Eu vou morrer Isso é certeza O nariz coçando Na hora que eu vou gravar Tá A Feng tá machucada Então É melhor que a gente faça o save mesmo Eu ou a Garota aqui Que eu esqueci o nome Fica ela Ele tem DS É bom saber Porque já já ele perde O DS, né? Que acaba os geradores Ele vacilou pra caralho, mano Um bodyblock ali Logicamente Tirava Ela do Do colo dele Pra terminar de resetar ele Eu vou querer me resetar também Eu acho Vamos ver se ele vai me resetar Beleza Mano, o zumbi tá muito rápido, né? Tá muito rápido O que a gente vai fazer aqui agora? Chama ele aqui Isso Ele passou a mesma coisa Eu tenho que ir ali usar um... A minha vacina Antes que eu fique sem, velho É uma pra cada um Na teoria Essa aqui é a minha Porque já foi três Eita A gente é avançado aqui Vim procurando vacina Achei um gerador na metade também Que beleza Deve ser da Feng E aqui a gente tem A nossa paradinha usada Vamos terminar esse gerador E tomar muito, muito, muito cuidado Porque o demônio já tá vindo na direção aqui Tem prova esse cara Eu acho que Ou talvez dê pra terminar Antes dele conseguir cruzar o mapa Dá tempo Eu morro Rancor Eu não vi os portões Eu vi que tem um pra cá Será que ele acha que é o Dwight? É o Bizezion Mal sabia ele que sou eu, né? Ele voltou no gancho Vou ter que jogar meio safe aqui E como eu disse Eu tô fudido aqui, né? Rancor Talvez eu consiga fazer um savezinho Na lanterna Alguma merda desse tipo Tá ligado? Mas Se ele me encontrar É assim Morte Insta Acerta Por que ele ficou ali, mano? Susto, moleque Vai que ele vira batendo, sei lá Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tenho um Rope Rope é tudo Tá, ele foi demolido em 16 países diferentes Tá, aqui você cometeu um grande erro, mano Porque não tem como você jogar cego E eu agora tenho um Rope Pra poder meter o pé pro portão É isso, né? Mas você se fudeu Você se fudeu Simples assim Deu tudo certo pra gente, pessoal É isso aí Espero muito que você tenha curtido o vídeo de hoje Caso você tenha curtido Por favor, não esqueça de avaliar Que vai me ajudar bastante Me deixar muito feliz E eu te vejo aqui Ou lá na minha live Ou aqui amanhã É... Meio dia no próximo vídeo Fechou? É isso aí Um grande abraço Até a próxima Fui Tchau, tchau Não use self-care Pelo amor de Deus